Fala galera, eu sou o Anderson e esse aqui é mais um vídeo do nosso canal Dá Pra Te Fazer. E esse aqui é o nosso segundo vídeo relacionado a uma série de vídeos que eu vou fazer e ensinar para vocês a como construir, a como fazer um site utilizando a plataforma do Google Site de forma profissional. Nessa segunda aula, nesse segundo vídeo, vamos fazer aqui uma pequena revisão de tudo que fizemos até o momento e aí sim vamos dar andamento com novos assuntos, novos conteúdos pertinentes para a gente fazer a montagem desse site. Então já estou aqui em tela aberto o site, então o que fizemos na aula passada, modificamos a barra de menu do site, colocamos a logo do nosso projeto, o nome do nosso projeto que se chama Pato Donuts, também fizemos uma alteração na barra de menu, colocando todos os conteúdos expostos que são as páginas que vão conter o nosso site, que é a página inicial, página empresa, a página delivery, a página cardápio e a página contatos. Logo abaixo, configuramos o nosso cabeçalho e eu expliquei o porquê eu fiz desse jeito. A gente precisa que o nosso projeto ou qualquer projeto que você venha fazer, ele possua uma identidade visual. Então mudamos todas as fontes do projeto default, do projeto padrão que pegamos no Google Sites. Logo abaixo, começamos já a modelar a construção do conteúdo da nossa página, da página principal. Então colocamos conteúdo relacionado à missão e valores da empresa. Logo abaixo, colocamos um valor que entregamos aos nossos clientes, da importância na produção dos nossos produtos e logo abaixo a gente eliminamos algumas seções não relevantes, que não vamos utilizar. Deixamos o cabeçalho e agora sim vamos dar andamento à nossa aula. Preciso falar para vocês um detalhe que eu deixei, deixei não, na verdade eu esqueci no momento, mas eu lembrei depois que eu gravei o primeiro vídeo, que é relacionado às técnicas para ajudar a alcançar posicionamento da sua página através do Google. Google, nós temos que utilizar estratégia voltada para o SEO. E o que seria isso? O SEO nada mais é que a sigla de Search Engine Optimization, o que seria então na tradução língua de português, para a gente entender, para quem não saca de SEO. Nada mais é que a otimização do mecanismo de busca, então a gente tem que ajudar o Google a ajudar a gente para ele posicionar, para ele ranquear o nosso projeto entre os primeiros dentro de uma busca, no caso dentro do nosso nicho. No caso, a gente precisa configurar esse site de uma forma correta para ajudar a colocar o nosso site entre os primeiros de uma pesquisa. Para isso, como fazemos esse processo? Olha só, lembra que eu coloquei aqui algumas imagens. Uma no cabeçalho, outra relacionada ao conteúdo da nossa página, dentro de missões e valores, que é essa segunda imagem, temos essa terceira imagem e vamos ter outras imagens que vamos colocar no nosso site para compor as páginas. Então, qual é a situação que uma imagem vai ajudar a gente a divulgar o nosso site, a otimizar ele lá no robô de busca do Google? Seguinte, a gente não pode colocar nossa imagem de qualquer jeito e eu já expliquei isso. A gente tem que passar, tem que vender emoção para o cliente. Isso já ficou claro no primeiro momento, só que não basta só isso. A gente não pode, de forma alguma, colocar uma imagem com um nome qualquer. Tem gente que coloca o nome da imagem, da foto, como Picture01, Photo01, Primeira Foto, Segunda Foto, Terceira Foto. Quando vai guardar em um determinado arquivo todas as fotos que vão compor o projeto, que vai fazer parte do projeto, a pessoa faz dessa forma. E isso não vai ajudar na estratégia de SEO. Como é que fazemos isso de forma correta? Eu vou abrir o arquivo onde tem algumas imagens que vamos utilizar aqui no nosso projeto e vejam o que eu estou fazendo. Abri aqui o arquivo do projeto e vejam. Na imagem que eu defini no cabeçalho, vejam como eu nomeei. Eu vou dar o zoom aqui e vocês vão conseguir fazer a leitura desta imagem. Eu coloquei donuts deliciosos para todos os momentos. Donuts deliciosos para todos os momentos. E salvei a maioria dessas imagens no formato .png. Então, é assim que você tem que fazer. Cada imagem que vai fazer parte do seu projeto, você tem que colocar uma descrição nessa imagem ou foto. Então, eu coloquei e detalhe, tem que estar escrito dessa forma. Cada palavra tem que estar dividida por um traço. Porque o entendimento da linguagem escrita lá para o robô do Google, para o algoritmo do site da Google, é diferente do que a gente escreve. Então, a gente não pode colocar aplicando espaço em branco, porque senão ele coloca um carácter especial. A maioria das vezes é o carácter de porcentagem. E não é isso que a gente quer. A gente colocando o traço, a gente ajuda o mecanismo do Google a ajudar a gente. Então, eu coloco Donuts, traço deliciosos, traço para, traço todos, traço os, traço momentos. E assim para as demais imagens. Eu falhei em uma imagem aqui, que eu fiz de propósito. Olha só. Aqui, coloquei a nossa terceira imagem e eu coloquei dessa forma. Vejam só como está a descrição. E não pode ser desse jeito. Vamos colocar então assim. Vou clicar aqui em F2. Vou colocar aqui Donuts saborosos de chocolate. baunilha, traço e, traço morango. Enter e autenticou. Então, todas as imagens têm que estar desse jeito. Obedecendo esses padrões. Até porque dentro do nome que você está dando para a sua imagem, você está colocando palavras-chave. Donuts que você vai vender. Palavra sabor, saboroso. Dando o sabor do seu produto. Chocolate, baunilha, morango. Então, você precisa focar nessas palavras-chave, essas palavras-relevantes para o que você deseja para o seu negócio. No caso, vender, passar a sensação da pessoa querer comprar e saborear um Donuts. Correto? Então, aqui a mesma coisa. Outra figura que eu vou utilizar. Coloquei deliciosos Donuts de chocolate e morango. E por aí vai. Não se esqueça de fazer isso. Então, eu já vou fazer aqui a substituição desta imagem aqui. Porque ela estava daquele jeito que eu falei para vocês, que eu fiz de qualquer forma. Mas eu fiz de propósito para a gente poder entender e eu passar para vocês de uma forma clara como deve ser a configuração. Então, o que eu vou fazer agora? Minimizar a tela. Vou para a área. Opa! Eu passei muito tempo aqui sem nenhuma ação para dentro da área de gerenciamento. A nossa dashboard, o nosso gestor do site. Então, eu vou ter que fazer aqui a autenticação novamente. Ok! Fiz a autenticação de novo aqui do acesso para a área de gerenciamento. E agora eu vou modificar esta imagem aqui. Vou clicar sobre os três pontos. Substituir imagem. Clicar em fazer upload. Vou clicar aqui na imagem já com o nome correto agora. E pronto! Já veio para cá a minha imagem. E assim para as demais. Todas já estão daquela forma que eu falei para vocês que é a forma correta. Vou publicar mais uma vez o botão publicar. Já estamos já sabendo como é feito esse processo. Pronto! Tudo correto! Outra questão relacionada a imagens. Eu peguei essas imagens aqui. Ela não é própria de donuts que eu preparei. E se você está começando o seu negócio, realmente no início você não vai ter um banco de imagens robusto, grande. Você vai ter com o passar do tempo. E para você ter essas imagens, não precisa você ter uma câmera profissional ou contratar um fotógrafo. Se você tiver condições capital, ok, você vai em um estúdio para bater foto dos seus produtos. Fazer umas fotos, umas imagens muito boas, muito top. Mas se você não tiver, não precisa se preocupar. Hoje a maioria dos smartphones tem câmeras com qualidades excelentes de imagem através dos pixels que tem esses celulares, esses aparelhos. Então a partir de 5 megapixels em diante você já consegue tirar fotos que dá para vender, fotos profissionais. Aqui como eu estou exemplificando tudo, eu estou utilizando sites que disponibilizam imagens free, ao qual não tem direitos autorais e você pode pegar e utilizar. Exemplo, as que eu estou utilizando nesse projeto em específico são do site Pexels, que eu acho que tem fotos muito boas lá. E você pode começar utilizando essas imagens de graça, mas depois você vai, com o passar do tempo, você vai tirando as suas e vai começando a fazer a substituição da forma que eu ensinei, dando aqueles nomes com palavras-chave. Então tem o site Pexels, tem também o Free Imagens, também tem o Stock Adobe, tem o BR Free Pick. Então tem muitos sites que disponibilizam uma galeria de banco de imagens grátis. Eu vou pegar aqui a Pexels, só para mostrar para vocês como é vasto o acervo do site. A base de banco de dados de imagem deles é bastante grande. Bem, já estou aqui dentro do site Pexels, então é www.pexels.com.br E aí você já cai aqui no site oficial. Eu vou digitar aqui Donuts, porque é o nosso caso, o nosso projeto. Coloco para fazer a pesquisa e vejam só, começa o carregamento de diversas imagens de donuts, uma melhor que a outra. Para o começo de um projeto, é excelente. Você pega aqui a imagem, consegue dimensionar ela do tamanho que você desejar e utiliza no seu projeto. Porém, eu recomendo que para ficar algo genuíno, autêntico, com o passar do tempo, você vai fazendo as suas vendas, vai tirando a foto dos seus produtos e vai começando a fazer essa substituição gradativamente. Ok? Então tem os outros sites, Free Imagens, Stock Adobe e BR Free Pick. E vem mais um bônus para vocês. Vocês já sabem aí os sites que você pode pegar as suas imagens. E agora há um detalhe. Por exemplo, você pode pegar uma determinada imagem que ela é cheia de detalhes. E você precisa fazer um recorte correto para você colocar em um determinado ponto do seu site. Vamos voltar lá para o pato donuts. Por exemplo, esse donut ou este prato com donuts. Então, ele tinha um fundo na realidade aqui, essa imagem. Então, eu recortei. E olha só, ficou apenas o que eu queria na imagem. Para termos esse resultado de recorte preciso, bem feito, nas pontas da imagem que realmente interessa, teria que fazer o uso de softwares de edição de imagens. Como o Illustrator, Corel Draw ou o Photoshop. E a maioria desses programas, eles possuem licença. Eles são pagos. Então, se você não tem esses softwares ou não está pagando ninguém, um webdesign, que a maioria dos webdesign tem todos esses recursos. Tem todos esses programas. Ou pelo menos um deles. Então, ele faz esse recorte para você. Se você não tem esse recurso, não se preocupa que eu vou ensinar um site aqui que ele faz esse trabalho para você. E é de graça. Claro, tem a versão dele paga. Você pode fazer uma assinatura, mas ele disponibiliza o modo free que vai ajudar você nesse primeiro momento. O site é remove.bg, que seria remove background ou remover fundo. Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês esse site. Pronto, eu acessei o site. O site é esse, www.remove.bg, que seria remover background ou remover o fundo de uma imagem. Então, remova o fundo da sua imagem. 100% automático e de graça. Então, aqui ao lado direito tem um botão faça o upload, que é para subir a sua imagem para dentro do site. Não se preocupe que a sua imagem não fica retida nesse site. Eles falam que após 60 minutos o seu projeto é removido. Então, fica sossegado que não vai ficar retido aqui. Então, clicamos uma única vez sobre a imagem que queremos remover o fundo. Já selecionei a imagem em questão, a foto. E vejam só, ele já recorta o fundo e só deixa o que importa, que é o prato e o donuts. Logo ao lado tem um botão download, um botão em azul. Você clica uma única vez e ele vai fazer o download para dentro da sua pasta download do seu computador ou do seu notebook. A gente vai agora tirar a imagem lá da pasta do arquivo download e vai passar para dentro da pasta do projeto. Já fiz então a cópia da imagem que foi salva dentro da pasta de downloads e agora ela já está dentro da nossa pasta do projeto. Tem a imagem original e tem a cópia recortada. Sempre quando você faz a utilização desse site, ele acrescenta aqui ao final do nome, o nome do site. RemoveBGPreview, que é para você fazer a visualização. Então vamos remover apenas esse final. Eu vou aqui fazer o uso do atalho da tecla F2 e vou apagar aqui após a palavra morango. Enter, pronto, está salvo. Agora eu vou adicionar essa nova imagem lá no nosso site. Vou apagar aqui o site, remover o fundo e vou substituir essa imagem aqui da missão. Vamos lá, venho aqui, novamente faço a seleção da imagem. Clico sobre o ícone de três pontos, venho na opção substituir imagem, clico em fazer upload, vou fazer então o apontamento para a imagem que eu quero substituir. E vejam só, já carregou aqui para o nosso projeto a nova imagem. Vou publicar, clicar uma única vez na parte superior do lado direito no botão publicar e pela segunda vez para autenticar essas alterações. Ok, agora eu vou aqui novamente no botão publicar, aqui ao lado da seta e eu quero visualizar o site. Visualizar site publicado. Vai carregar nosso projeto e olha só, já está aqui a nova imagem. Bem configurada, tudo certinho. Bem recortada, de forma profissional. Perfeito, então isso que passei até o momento para vocês foi a questão de como configurar de forma correta nossas imagens para o nosso site. Como nomear, como recortar, como escolher, como fazer tudo isso. Essas partes da imagem é relacionado a web design, a design gráfico. Essa configuração é chamada de criativo. Então, quando alguém falar, cuidado com o criativo do projeto de vocês, é esse cuidado com as imagens. Você tem que utilizar a sua criatividade para colocar algo relevante, chamativo, que faça sentido dentro do seu projeto. Terminou então a explicação sobre essa parte de imagem e fotos, como você deve fazer. E vamos dar andamento agora na construção da nossa página inicial. Agora vamos dar importância, da relevância aqui, atenção para a área da chamada de ação para o nosso delivery. E como é que a gente vai fazer isso? Aqui nesse prendimento de questão, trabalha com vendas. E hoje, com a situação que a gente está no mundo, por conta do que está acontecendo, as pessoas não vão muito para o local físico para fazer o consumo de um determinado produto. Então, o delivery hoje é bastante importante. E o seu negócio, se você trabalha com venda, de comida, algum produto que se coma, você tem que fazer o uso do delivery. Então, onde vamos colocar isso? Logo aqui abaixo, temos aqui essa sessão, com algumas informações que vamos aproveitar do projeto original. E temos esse botão. Vamos precisar também do botão. Então, vamos começar a desenvolver nossa área do delivery. Vou aqui na paleta do lado direito, fazer o uso da opção imagens. Eu vou precisar trazer aqui, lá da nossa pasta, ou do nosso arquivo do projeto, a imagem da nossa logo. Colocar aqui a logo do Pato Donuts, de 300 pixels de altura e largura. Clico duas vezes, vai carregar, então, o Pato Donuts. Só que ele jogou essa parte do projeto para baixo. Então, eu clico, seguro o Pato, a logo do Pato e vou colocá-la aqui. Quando aparecer essa barra em azul dentro dessa área de informações, eu vou soltar. Veja só, veio para cá. Ela anexou junto com as outras informações, que é a palavra dúvida e um comentário aqui abaixo relacionado a e-mail. Eu vou tentar diminuir um pouco aqui. Está muito grande essa área. Pronto. Está começando a fazer aqui a diminuição. Vou tentar centralizar ao máximo esse local para ficar harmônico. Pronto. Esse tamanho está perfeito. Não está muito grande e também não está muito pequeno a logo do Pato. E agora, vamos modificar aqui essa palavra. Agora, eu vou colocar aqui, peça agora, o papelão, peça o seu donut agora. Fiz essa alteração. Vamos já mudar a fonte para aquele padrão pacífico, a fonte pacífico. Clico aqui. Pronto. Peça já o seu. E agora, vamos fazer a modificação aqui desse texto para não fique aí passando vontade. Entre em contato com o nosso canal de delivery e faça seu pedido. Pronto. Uma boa chamada de ação. Fazemos a seleção e também não vamos deixar a configuração dessa forma. A gente tem também uma configuração para essa fonte, que é Comic Sans MS. Colocar ela em negrito. Pronto. Então, a nossa área de delivery está quase pronta. 90% pronta. Então, temos agora o botão. Eu vou pegar esse botão. Também vou trazer ele para dentro. Aqui, de todo esse elemento aqui. Então, tem a logo e tem as palavras para chamada de ação para o nosso cliente que acessar o nosso site. Já vê que há uma opção de ele fazer já o pedido dele pelo site. Então, aqui no botão, vamos modificar o nome do botão. Basta clicar duas vezes sobre o botão. Vai abrir esse pop-up para a edição do botão. Então, vou colocar aqui, faça seu pedido. Aqui vai estar um link, uma URL, um endereço de um site que é o do Google, já que a plataforma pertence ao Google. Então, é como um exemplo. Mas aí, a gente vai fazer a modificação desse link. A gente vai jogar esse link para um determinado lugar. Mas fica calmo que ainda não é esse momento. Então, eu vou apenas agora, nesse minuto, vou apenas atualizar aqui o nome do botão para fazer o seu pedido. E agora, o que faremos? Terminou a página inicial? Não, está terminando. Agora, precisamos colocar informações a respeito do local físico da nossa empresa. O que temos de estrutura para receber os nossos clientes. Então, se o seu estabelecimento tem essas determinadas áreas, explore, coloque no site, detalhe, todas as qualidades que o seu empreendimento tem, você tem que utilizar, só que tem que utilizar de uma forma correta, agradável. Então, vou criar aqui três áreas que o meu empreendimento aqui do Donuts, do Pato Donuts, tem. Que é no local da minha lanchonete que vende o Donuts, tem o Wi-Fi, que o meu produto é feito de forma diária, que você pode fazer o seu evento lá, sua confraternização, encontro com amigos, você pode fazer o seu aniversário. Se você mora em uma região do Brasil que o calor predomina, você pode colocar aqui no seu local, na sua lanchonete, tem ar-condicionado. Então, tudo isso atrai cliente. E é isso que vamos passar aqui para este ponto. E como vamos fazer isso? Eu vou fazer agora o uso de uma propriedade aqui da paleta, que eu ainda não tinha utilizado, que é o layout. Então, eu preciso de três, desse layout aqui com três opções. Então, eu clico, vou colocar aqui para baixo, clico, seguro, arrasto e jogo aqui para baixo. Pronto, carregou. Eu não vou precisar aqui dessa sessão, então faça a exclusão. Pronto, eu vou salvar logo, para não dar nenhum problema e até porque eu ainda não salvei essa área do delivery. Então, vamos lá publicar. Cliquei a primeira publicação, a segunda para autenticar. Perfeito, já está tudo autenticado. Então, temos aqui três áreas. Então, eu vou colocar aqui logo o título. Vou colocar aqui, temos Wi-Fi. Nessa segunda categoria, que vai ter uma imagem, vai ter um texto, vai ter uma descrição, eu vou colocar o segundo título da segunda imagem. Preparo diário. E o último título, ambiente para evento. Pronto, agora vamos colocar a descrição. Disponibilizamos aos nossos clientes conexão à internet sem fio e central de ar climatizada. Ou melhor, ambiente climatizado. Ambiente climatizado. Pronto, ficou melhor assim. A segunda descrição da segunda imagem, que é relacionada ao preparo diário dos nossos donuts. Eu vou colocar nossos... E vou colocar nossos... Opa, o dedão não pegou aqui. Nossos donuts são preparados de forma manual diariamente. Para finalizar aqui, o detalhe da terceira imagem, vou colocar aqui, faça seu aniversário, faça festa na realidade, faça a festa do seu aniversário ou confraternização com a gente. Fechado aqui, fechado aqui, um ponto final. Legal, agora vamos modificar as fontes. Aqui é pacífico, aqui também é pacífico. Lembrando a importância da identidade visual do projeto. Não esqueçam disso. Legal, e aqui abaixo a gente vai passar a Comic Sans. Negrito. Pronto, terminou aqui a questão do título e do detalhe da imagem. Ok? Agora vamos passar uma imagem para cada módulo desse aqui. Então, faça a utilização do ícone do adição ou do mais aqui. Clico uma única vez e vou clicar em fazer upload. Fazer upload dessa imagem. Temos Wi-Fi. Então, a questão do Wi-Fi, eu vou optar por essa imagem aqui. Temos acesso de rede Wi-Fi. Clico duas vezes e vai carregar aqui. Beleza. Então, por que é importante ter o Wi-Fi no lugar, na sua lanchonete? Porque a pessoa já pode fazer a divulgação dentro de uma rede social. No caso, o Instagram. Pode colocar lá no Twitter, no Facebook. Então, tendo Wi-Fi, já é um atrativo hoje para esse tipo de cliente que gostam de mostrar onde estão, o local, bater foto do produto. Então, tendo Wi-Fi, já é um ponto a favor de vocês. Vamos lá. Vamos trazer a segunda imagem agora que é relacionada ao preparo diário. Então, relacionado ao preparo diário aqui. Feito de forma manual. Clico duas vezes sobre essa imagem. Já carregou aqui. Então, está mostrando que a pessoa está fazendo lá o preparo, confeitando o Donuts. E é feito de forma diária na cozinha do local. Então, isso é muito bom. Porque a pessoa sabe que é um produto novo. Não é um produto reaproveitado de um dia para o outro. Então, o preparo é diário do Donuts. Isso também chama cliente. E o último ambiente para evento. Novamente, clico sobre adicionar uma imagem e vou colocar aqui uma família confraternizando com todo mundo lá. Está de conta que está aqui na sua lanchonete. Um ambiente lá no seu empreendimento. Feito isso, notem como está ficando a página inicial. Padrão aceitável. Então, eu vou clicar aqui sobre publicar. Vou clicar mais uma vez no botão publicar. Para finalizar aqui esse vídeo, eu só vou modificar o rodapé. Que é a próxima etapa que a gente vai trabalhar. Editar o rodapé. Então, eu vou modificar a cor do rodapé. O rodapé está todo branco. E tem três informações. Eu vou fazer essas alterações. Então, clico aqui em editar rodapé. Venho aqui ao lado, em cores da seção. Clico uma única vez. E vou fazer a utilização do estilo 2. Que é um cinza claro. Aqui. Pronto. Um cinza claro. Perfeito. Eu vou trocar aqui logo esse e-mail. Não vou passar um e-mail para cá. Eu vou colocar aqui essa informação. Todos os direitos do site pertencem a Pato Donuts. E o ano do site. 2021. Vou selecionar todo esse texto. E vou modificar a fonte. Vou colocar PT Sanks. Ok. PT Sanks. E vou reforçar apenas o nome da empresa Pato Donuts. Eu vou colocar ela em negrito. Vou fazer o alinhamento desse texto para o lado esquerdo. Left. Pronto. E aqui eu vou tirar o endereço e o número do telefone. Então, feito isso. Nesse momento terminei o rodapé. Mas eu vou fazer algumas alterações nas demais aulas. Então, eu vou clicar aqui em publicar. Uma única vez já para fazer essa publicação. Vou clicar mais uma vez. Para autenticar. E agora eu vou visualizar como ficou a página inicial. Carregou a página inicial. Olha só como ela está ficando. A parte do delivery. Fizemos hoje. Já tem aqui o botão para fazer o pedido. A questão dos serviços que temos no local. Temos Wi-Fi. Preparo do Donuts diário. E ambiente para evento. E o final, o rodapé. Veja como o rodapé não é branco. E tem um tom de cinza bem claro. E tem o nome do site. Todos os direitos do site pertencem a Pato Donalds 2021. Bem, o vídeo ficou por aqui. Se você gostou desse segundo vídeo. Se foi relevante para os seus conhecimentos. Deixe um like aí. Que você ajuda demais o canal. E ajuda o YouTube a divulgar esse conteúdo para mais pessoas que estão procurando sobre esse tema. De saber como fazer o seu próprio site utilizando essa plataforma boa. Que é o Google Sites. Então você consegue fazer um site profissional utilizando o Google Sites. Se você não é inscrito no canal. Se inscreva no canal. Ativa o sino de notificação. Pois assim você vai receber a notificação. Através de uma mensagem no seu smartphone. Ou através do seu e-mail em seu computador. Então é isso galera. Muito obrigado pela companhia de vocês. Se você não assistiu o primeiro vídeo. Caiu de paraquedas nesse aqui. Vai lá. Eu vou criar uma playlist. Você assiste a primeira aula. Depois você vem aqui acompanhar a continuação. E assim vamos fazer para o terceiro vídeo. Vamos continuar essa caminhada. Muito obrigado até aqui. Valeu. Tchau.